O ômega 3. O ômega 3, por que eu falo tanto aqui no canal, por que eu acho ele também importante para paciente com câncer? Eu diria que um paciente com câncer, se ele chega para mim e fala assim, ah, doutor, eu estou utilizando o consumo, eu estou utilizando o ômega 3, devo continuar? Eu falo, sim, claro, por que? Tem vários estudos mostrando que o ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória, então reduzir proteínas errativas, citocinas inflamatórias, pode até aumentar as citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10, tá? Então, o ômega 3 é anti-inflamatório paciente com câncer? Sim, pode ser utilizado em paciente com radioterapia, quimioterapia, tratamento com hormonioterapia? Sim, a minha opinião é que deve utilizar, tá? O segundo motivo é que por reduzir a inflamação, o ômega 3, ele também melhora e reduz o estresse oxidativo, né? Então, esse é o segundo ponto. O estresse oxidativo, ele é um dos marcadores aí que pioram, né? O desenvolvimento, né? O crescimento do câncer, então se você reduz o estresse oxidativo, tem a tendência de indivíduo ter um menor crescimento tumoral e também uma menor qualidade de vida, né? O terceiro ponto é que o ômega 3, ele pode, tem estudos mostrando que ele pode reduzir até a ansiedade, né? A depressão, né? Em pacientes aí com câncer, né? Então, embora isso carece um pouco mais de evidência científica, mas tem estudos mostrando que ele também pode atuar mais nessa parte psicológica, tá? Bom, em resumo, né? O quarto ponto, né? Que a gente pode pontuar aí do ômega 3, é que é muito difícil a gente consumir uma boa quantidade de ômega 3 apenas dos alimentos, né? Então, por que que eu falo que o quarto ponto é uma função importante do ômega 3? Porque é preferível consumir o ômega 3 de cápsula, né? Então, ele em soft gel, na verdade. Por quê? Porque, como eu falei, é difícil de consumir uma quantidade adequada da alimentação, né? Embora, se o indivíduo tem uma boa ingestão de sardinha, arenque, atum, linhaça, salmão, né? São grandes, são alimentos que são ricos, né? Em ômega 3, embora, né? As quantidades ainda é muito baixa. Então, eu como nutricionista, né? Se formos falar de quantidade, quantidade, eu indico paciente com câncer ou aqueles familiares que tem fator de risco para desenvolver o câncer, consumir aí de 1 a 3 gramas de ômega 3 por dia, tá? Porém, essa recomendação deve ser acompanhada por um nutricionista de sua preferência, tá? Então, em resumo, né? Se for perguntar para mim, câncer ômega 3, paciente deve, com câncer, deve consumir a linha 3? A minha resposta é que sim, tem mais efeitos positivos do que negativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhe para chegar ao maior número de pessoas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.